Passageira da 99 cancela motorista aplicativo porque ele era feio, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Olha a marmota que apareceu agora. Essa agora é boa, viu, galera? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa mensagem aqui, ó. Se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda a nós. Pois é, meu irmão. Que a vida de motorista não é fácil, todos nós sabemos. E a vida dos motos... Os motos Uber, moto 99, né? 99 moto. Também, meu irmão, não tá muito fácil também, não, galera. Olha aqui essa mensagem que a passageira mandou pra esse mototaxi. Chega aqui no caso, deve ser um 99 moto, ó. Moço, você é muito feio. Eu não vou com você, não. Cancela aí e espera outro mototaxi. Olá, bom dia. Cheguei. Não entendi ela. Moço, não sou obrigado a andar com gente feia, não. Cancela logo aí. Cancela logo que eu estou com pressa. Rapaz, mano. O pobre red desse cabo aqui tá lascado. Agora tu já parou pra pensar se essa moda pega, galera? Um bocado de motorista tá lascado, meu irmão. Vai ter que ir atrás de outra profissão. O pobre red de eu vai ter que deixar de fazer vídeo aqui pra vocês, meu irmão. Porque o negócio tá difícil, hein? Porque agora as passageiras vão querer apenas os Brad Pits nas plataformas digitais pra levar elas com muito amor, carinho e segurança olhando pelo retrovisor ou pelo espelho da moto. Enquanto você quer feio, meu filho, parece o cão chupando manga, vai ficar com a PP ligada e não vai tocar nada. Marca aqui, ó. Aquele seu amigo que é meio desprovido de beleza, né? Pra dizer pra ele que ele vai ter que ir pra outra profissão. Que nesse caso aqui, meu irmão, ele não vai mais trabalhar não, hein? Marca aqui ele, marca. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Compartilhe.